Fala pessoal, aqui quem fala é o narrador desta bosta. No último episódio, após todos agradecerem nossos heróis, e o mendigo levar um pé na bunda, seguimos até o portão da cidade, onde um NPC mendigo fez questão de parar a jornada de Emia, e descobrimos as intenções reais de Xione, o corpo libidinoso do nosso prota claro. Atravessando o portão, Mister encontra uma loli suspeita no meio do pagode, e antes que o FBI aparecesse, Emia precisou ir para o Dr. Foda-se da Vila para dar o remédio para a Lolita. Após a Loli ser recuperada, vemos que ela decide aventurar-se com o prota, e para atrapalhar Emia, Jack seguiu junto dando terríveis conselhos para o cabeça de Latão. Quem quiser ver o último episódio, o link estará no card follow. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Mister, sejam bem-vindos aí a mais um episódio de Days of Arise. No último episódio, eu vou deixar aí o resumo, como sempre, né? Para quem não assistiu. Então a gente vai seguir aqui com a nossa nova party, né? A gente tem aqui... Ih, rapaz! Acho que eles ainda não apareceram, né? Eu acho que... Eles vão realmente aparecer para a gente jogar, né? Quando... Quando a gente for um pouco mais para frente. Eu achei que eles iam aparecer agora, né? Na nossa party aqui, para a gente... Lutar junto com eles, né? Mas eu acho que... É... Ainda não é o momento para a gente... É... Jogar, né? Com a nossa querida Loli aí. Eu até me esqueci o nome agora, né? Puts, eu esqueço os nomes rápidos dos personagens. Sinceramente, por mais que eu saiba que os nossos vizinhos precisam de ajuda, Eu queria que o Zepri, né? O Jax... Ficasse longe daqui. E se concentrasse em cesália. Mas eu sei que quando o Zepri... Decide uma coisa, ele não volta atrás. Então nem vou tentar convencer ele a ficar. Para conversar aqui com um outro. Não se preocupe não. A gente dá conta de segurar as pontas aqui. Só não esquece de trazer uma lembrancinha desses lugares todos, viu? Vamos ver aqui o que a Tilsa tem para nos dizer. Tem que cuidar da saúde nessas viagens todas aí. A jornada para a liberdade é uma maratona. Não uma corrida de tiro. A gente só está recebendo esporro aqui. Esse protagonista é o protagonista dos esporros praticamente. Porque ele só recebe esporro. Recebeu do Jax, recebeu dessa mina agora, cara. Puts. Mas enfim, né galera? Vocês podem perceber aí que a qualidade de vídeo está um pouquinho melhor. Eu coloquei aqui um filtrozinho básico, né? Para ver se melhorava alguma coisa, né pessoal? Mas enfim, a gente vai continuar aqui. Vamos continuar aqui. Passando um pouco a mão aqui no cabelo. Nosso querido... Cabeça de balde que agora não é mais... Uma cabeça de balde. Eu estou curioso, né galera? Para ver se a gente consegue... O que a gente consegue explorar aqui, no caso? Eu acho que essa área aqui a gente ainda não vai conseguir explorar. Mas enfim, vamos continuar aqui, né? Provavelmente aquela parte lá a gente... Provavelmente vai ter que explorar mais para frente, né? E a gente for derrotar aí os outros inimigos. Vamos acabar com esses caras aqui. Provavelmente. Pô cara, o que eu acho foda é que o Jax... O Jax, ele aparece como... Ele aparece como um personagem de suporte, né? Mas a gente não pode jogar com ele, né cara? Cara, isso eu acho sacanagem. Eles bem que podiam liberar, né? A gente jogar com o Jax... Isso aqui é... Essa parte aqui parece que é bem bonita, né galera? Olha ali as duas luas ali, cara. Muito massa. Então vamos continuar aqui. Continuar aqui com o nosso... Querido cabeça de balde. Tchau, tchau, tchau. O Jax, como sempre, resolvendo tudo na base do braço. Ah, show de bola. Conseguimos mais minérios, né? Para a gente farmar a nossa arma aqui, o nosso equipamento. Acho que aqui não tem como a gente dar um headbutt, né? Tipo, dar uma cabeçada aqui na árvore para ver se cai alguma fruta. Que nem nos jogos... em alguns jogos RPG, né? Que a gente tem por aí. E aí, talvez se tivesse essa opção de interagir com o cenário, ficaria... o jogo ficaria melhor, né? Mas ainda tá bacana, né? É um negócio que eu consideraria super necessário, né? Mas... seria um plus, né? Seria um plus aí. Vou pegar aqui esse minériozinho básico. Vou detonar esse cara aqui. Uma coisa que eu achava bacana, galera, que eu percebi que faltou aqui, talvez tenha faltado também nos últimos jogos da série Tales of, né? Que você chegava próximo de um inimigo, né? E aí, ele... ele ficava atordoado quando você chegava, assim, no stealth atrás dele, né? Como você achava? e aí e aí e aí e aí e outra corujinha mas é corujinha cara a corujinha só aparece para para entregar a roupa né mas vamos ver que que ela vai nos dar de recompensa e com isso o não eu ele me está daqueta a 残さなければ先に進めそうになかった 何が気に入らないのか知らないけど 私に触らない方がいい よ 頼まれたって リンウェル しようはそいつの傷を治してやったんだぞ なぁ シオンはそいつの傷を治してやったんだぞ そんなの あ ああ 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 なんだか会話してるみたいだな 喜んでるんだと思う ほかのフクローにあったら あの 討論はじめてだから ん いないのかもって思ってた ああ 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 どう ん パックを得たん 現にまだいたんだ Eu acho que é o meu primeiro... Eu já pensei que ele não está sem a Prulhu... Aham! Ah! Prulhu... Eu já conheci... Eu ainda estou aqui. Você pode se encontrar em algum lugar. Sim, sim. Essa miséria dessa coruja não deu nada, cara. É, puta merda, quer dizer que é essa, esse diálogo aqui? Eu acho que é isso. Para mais não ser mais forte É o que você faz. É necessário o que você faz. Bem-vindo. Para que você tenha tendo que fazer isso, você pode ter a água e usar as coisas. Eu realmente me pergunto. Não precisa de uma coisa. Eu posso me pergunto, mas eu vou agradar para você. Fala galera, tinha dado uma parada aqui rapidamente né, pra ver se a gravação não tava saindo zoada Que nem no último episódio né cara, que eu literalmente gravei o episódio inteiro E o áudio ficou um pouco um eco né, nas partes das bootscenes né Mas pelo jeito tá tudo ok né, então a gente vai continuar aqui o episódio sem muitas preocupações Beleza pessoal Vamos colocar aqui, colocar aqui o episódio A gente vai seguir, eu não sei qual caminho a gente tem que seguir exatamente Eu acho que esse caminho aqui não tem, pelo jeito aqui não tem saída né A gente já coletou ali as coisas que tínhamos que coletar E aqui vai ter um acampamento né galera, pra gente dar uma acampada E aquela corujinha né, aqui E curte né Curte dar uns presentinhos aqui pra gente Básico né Então vamos descansar aqui nessa fogueira Aproveitando que ela tá aqui Básico né Então vamos cozinhar aqui umas batatinhas básicas Deixa eu ver aqui as pessoas que podem A gente nem pode escolher né Deixa aí, deixa Os outros terem oportunidade aí de cozinhar né cara Só a Shione cozinha aqui pra pessoal Deixar aí os outros cozinharem também né Bora ver aqui o que a gente pode criar Se bem que não tem muita coisa pra gente criar não cara Um fragmento de pedra Será que esse fragmento de pedra a gente consegue com Com os cara lá das pedra velho Eu tô me Eu tô me perguntando isso Apesar de que Eu acho que não tem como a gente Ou será que tem Deixa eu ver aqui Eles não Então Eles ainda não liberaram né Materiais pra gente comprar né Mas enfim Vamos continuar aqui Talvez mais pra frente né A gente tem alguma Alguma coisa aí Algum item Que a gente pode Comprar né Pra melhorar aí as outras armas Dos outros personagens né Que nem a da Shione Dana Planeta natal dos Danianos Subjugado por um governo tirânico Desde a invasão renana Há três séculos Grande parte de sua cultura nativa Se perdeu com o tempo Fala galera Eu voltei aqui Nessa parte Porque eu acho que tinha travado Lá naquela hora Eu espero que não trave Dessa vez Porque Assim Tem vezes que ele Congela Por alguma razão E tem vezes que ele não Congela né Eu não sei se é um Algum tipo de bug né Mas vamos Continuar aqui né Quando Quando travar de novo Né Eu vou Pausar aqui a A gravação Vou sair Entrar do jogo de novo E a gente continua né Mais ou menos assim Que funciona Tá bem bonito Cara Esse cenário Aqui Realmente Tô achando Muito Bem feito Nessa caverna E tudo mais Até o clima Nessa caverna Nessa caverna É O pleno Terror Não Tracer Mara Minha 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 Eu gostaria de mostrar para ele também, para esse mundo. Zilva... Não se preocupe, mas não é uma coisa mais rosa. Mas... Vamos lá. E aí 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 O que é isso? Mas talvez ele também seja alguém que nasceu em um país aí independente, né? Às vezes ele não era nem Tanano, né? Às vezes ele era Renano, não sei. Mas a gente vai descobrir, né, galera? Pelo menos até o final do jogo eles têm que explicar, né, cara? Eu não acho que eles vão fazer... Os jogos de Tales of Nunca deixam nada em aberto, né? Normalmente... Só derrotar esses Tanano aqui pra eu poder explicar. Ah, eu não consigo falar enquanto eu tô... Eu estou batalhando. Finalizar logo. Beleza. Então, pessoal, os jogos dessa franquia... Eles normalmente não costumam deixar a ponta solta, né? Então, provavelmente, né... Provavelmente não. Com certeza, até o fim do jogo a gente vai saber, né, Sobre as origens, né, do nosso querido Prota aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Por que você sabe como se está na oficina? Eu não sei nem de onde os vizinhos Como eu penso em pedindo a sombra Seria como um exigente espelhante... Não, mas é igual que você quer que todo o jejum Como você quer ver os meus olhos É isso aí E aí O que é isso? Cara, eu acho esquisito eles falarem gente como a gente, eu fico, tipo assim, acho que poderiam ter melhorado essa tradução, cara. É colocado, sei lá, gente como nós, sacou? Gente como a gente fica, não sei, fica estranho, sacou? Fica uma parada realmente esquisita, tá ligado? Mas vamos continuar aqui nossa aventura. Vamos ver aqui, a gente tem mais uma lulinha ali pra caçar. Tem duas aqui na verdade. Mata elas rapidamente. Mas até que tão fáceis, né, esses inimigos aqui. Esses inimigos aqui não são difíceis. Mas eu acho que... Eu acho que se eu tivesse farmado um pouco... Opa! Show de bola. Cara, se eu tivesse farmado um pouco a arma da Shione, eu acho que eles ficariam bem mais tranquilos, né? Foda que a gente não tem... Não tem, né, as... Os materiais, né, pra gente subir o nível das armas dela, né? Mas por enquanto vamos... Seguindo aqui, evoluindo nossos personagens. Espero que aqui tenha algum minério, né, pra gente pegar. Eu acho que o que a gente mais precisa agora é alguns minérios pra evoluir nossas armas. A bala disso aqui. Eu acho que essas gulas aqui, acho que elas... Elas soltam algum tipo de veneno, né, pelo que eu percebi aqui. Acho que se der umas espadadas nela rapidamente... Ah, eu vou desviando... Elas não enchem o saco. Então, vamos lá... Tem mais duas aqui, vamos acabar logo com este aqui. Somos do que pegajar... Que legalizar... Agora, vamos lá. Que legalizinho. Que legalizinho... Basqueu. Tá, tá, tá. E assim... Éhm... Tá, tá. Que legalizinho. Vamos lá. Que legalizinho. Mas... Que legalizinho. Que legalizinho. Ok. O que eu acho foda é que o Alphen, ele não tem um ataque de longo alcance, né, cara? Se tivesse um ataquezinho aqui de longo alcance, eu acho que... Essas lulas seriam mais tranquilas, né, de serem derrotadas. Enfim, a gente conseguiu aqui uns minérios. Eu acho que vai dar pra gente montar aí algumas coisas. O objetivo é pra lá, mas deixa eu ver aqui como é que tá esse mapa aqui, cara. Aqui tem um monstro, aqueles monstros tryhard lá que a gente viu no começo do jogo, né? Praticamente a gente não tem chance nenhuma de derrotar eles. Mas eu vou dar uma exploradinha aqui básica, né, pra gente... Pra ver se a gente acha... Acha mais algumas coisas, né, alguns itens. Com certeza tem item por aqui, né, cara? Vamos aproveitar, né, que estamos aqui. Coletar esses itens. Tchau, 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 tchau. Era por ali que a gente tinha vindo. Era por aqui que tem... Esses itens. Vamos ver aqui que tem mais. Provavelmente a gente pode achar algum A aqui, ó. Uns cogumelo aqui. Tá, beleza. Tem mais alguns monstros, né? Agora mal. Vamos ver aqui quanto... o nível deles é 14 são monstros aparentemente mais fortes os nossos protagonistas mas é importante né galera que eles sejam mais fortes porque só assim a gente consegue evoluir né e vamos e saindo para cá e chove aqui que tem aqui e tem algum item é uma goma de laranja essa goma aqui salva vidas e aí e aí e aí e aí e aí deixa eu ver aqui onde é que a gente estava a gente estava seguindo para cá e praticamente a gente não vai ter nada interessante ali vai ter um monstro né que a gente prova a gente com certeza não vai conseguir derrotar esse esse bicho então nem vou perder meu tempo indo para lá e vamos voltar aqui e aí o caminho e direto para o objetivo né e aí e aí e aí e você tá incomodada vai andando e aí e aí e aí e aí e aí e aí pegar aqui esses e aí e aí e aí e aí e aí importante para as nossas armas não é? não é? o que é isso? não é? e você já tem que ir embora? não é? não tem nada não tem nada no não tem nada não tem nada mostra ele tá bem ali eu acho que não tem acho que não tem nenhum item interessante para lá então não vou me arriscar tentando ir para lá tem que uma coma de maçã e a gente vai pegar né como sempre eu não gosto de desperdiçar nada né então usar que minha goma o alfim é que a gente tomou os danos aí desses essas lulas aí né cara é um desconto aqui para o alfim e vamos descer aqui provavelmente a gente vai ter que nadar aqui agora o colo do trigo é buscar aí cacete o cara eu fico me perguntando tipo você não se encontra um monstro dentro d'água o que que será que vai acontecer cara tipo eles vão lutar na água tipo assim em terra a terra já é complicado lidar com esses bichos mas não na água cara o colo do trigo é que será que dá para mergulhar é não não brota ele não mergulha ele só nada nada sobre o rio rasamente e não tem problema vamos continuar é é é é é é Então, vamos lá. O que é isso? Acho que agora é só a gente seguir aqui. Mas... O que será que vai acontecer? É uma boa pergunta. A maioria das vezes, a dana é o rena, mas... A gente tem que pegar o rena. 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 A gente tem que pegar o rena, e Eu acho que a gente vai fazer isso. Mas eu não tenho que viver Mas... Mas... O que é que... A conversa terminou? Mas... O que você acha? Depois de destruir todos os cerdos? Nós não estamos lutando para o mesmo objetivo Não precisa responder Não precisa ser Shioni como sempre Meio marrentinha Mas... É o estilo dela né? Provavelmente quando Isso acabar ela vai estar Em perigo né cara? Mas... Vamos continuar É... Tudo mais o que é que é? O que é que é a Cicelodia? O que é que é o Cicelodia? É... É... É muito mais tempo... Isso mesmo... Tratando de ficar com a cara... É... A ver... É... 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 Ó... Eu sei... Se derrubar e atacar, é difícil de atacar, não é? Você tem o seu destino. Entendi. Entendi. O que é isso? A Cára Gria já estava meio que derrubando. Bem, aqui é o local. Sempre que você não vai ficar com isso. Então é difícil. Mas você viu uma vez que você viu o seu destino em casa? Não... Então, você sabe que você não tem nada de sessão. Então... Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Você tem que ter um trabalho muito tempo. Você tem que se divertir. Você tem que se divertir. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí A gente tem mais um diálogo aqui E aí A Maria Mãe de Deus E aí 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 Não, não, não é! Eu te mando me pedir! Se você derrubar, você não vai ficar com você. Além disso, você não vai ficar com medo. Mas... Você não vai se juntar com esse país. Você não vai ficar com isso. Sim. Obrigado. Mas, certamente... Como é que você põe? Eu não acredito que você não tenha conseguido ... 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 Só que a temperatura é diferente, mas o calor é tão diferente. Então é diferente? A cara gulia era muito calor. Eu não sei o que a visão é diferente. Ah! 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 Você não consegue perceber, mas o corpo pode reagir. Ah, sim. Quando você chega, fica frio. Quando você chega, fica frio. Quando você chega, fica frio. A CIDADE NO BRASIL 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 é uma graninha aqui e eu vou seguir aqui para o outro caminho e o tomatinho e eu tinha para gente comer e derrotar esses pássaros chato E aí E aí e aí e aí e aqui tem o meu nosso objetivo é para lá E aí O que é isso? 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 A gente conseguiu um nível a mais aqui, deixa ver se a gente consegue... A gente não consegue subir nada aqui praticamente. antigamente tá tudo tá tudo extremamente alto cara e se bem que esse daqui da shone não tá tão alto vamos dar uma farmada aqui mas o resto tá um de vários pontos aí então por enquanto a gente vai ter que se contentar com a personalização de trajes né basicamente o que a gente ganha das corujinha a gente pode personalizar aqui né galera e é a antiga roupa do prota nossa velho esse óculos cara ficou muito zoado mano esse óculos no protagonista bicho um óculos em cima da máscara o zoado para cacete chover na shone não deve ficar né eu tô não na shone ficou normal mas do protagonista cara que erraram na hora de modelar isso daqui não sei que a gente tem as orelhinhas né orelhinha de porra a não é de coelho achei que era de burro fazendo referência e é um episódio anterior e agora ver que este aqui é cauda de cachorro né caldo de coelho japonês tem um os custos esquisito né cara mas mais a isto aqui é legal né pessoal a gente pode assim a gente além de trocar a arma a gente pode escolher qual visual da arma a gente quer né a arma ela vai ter as mesmas habilidades vai ser a mesma arma só que um visual diferente isso aqui é muito bacana também apesar de que eu não me importo muito com isso né mas é legal né tem essas customizações eu acho que eu já não não tenho muito o que fazer aqui achei que dava pra gente subir aí uns pontinhos de habilidade mas pelo jeito vamos ter que nos nos contentar que a gente tem agora né por enquanto vamos ver aqui basicamente nesse local que a gente tem mais um menos os minério de coletar a gente vai ter mais esses nossos fracotes as nossas buches para a gente farmar nível esses monstros aqui só servem para um bucho mesmo deixa eu ver aqui o putz cara a Maravilha, cara. Maravilha. O fogo não faz distinções. Ele oferece o calor de bom grado para todo mundo. Eu achei que ele ia falar. Pronto, ia falar, mas eles não falam. Aqui é só um diálogozinho mesmo. Espera aí, Alphen. Esqueceu o que eu falei? Nossa, o nome dela é muito estranho, cara. Brimwell. Parece ser um nome muito legal. Ah, eu sei. Só quero aprender um pouco mais sobre o nosso novo reino. Estou vendo que você está com um monte de bagagem. O que você leva aí? Elas estão cheias de itens para venda, tipo remédio. Além das ferramentas que eu uso para criar acessórios de vez em quando. Você disse acessórios? Então, o povo daqui de Dana também usa acessórios? Agora eu fiquei curiosa. Você se considera um bom artesão? Na verdade, eu acho que eu prefiro ver o trabalho com os meus próprios olhos. Ouviris cria acessórios para você usando minério extraído dos pontos de mineração. Depois de fortalecer um acessórios e ativar novas habilidades para ele, você poderá transferir essas habilidades para um acessório diferente. Hum, legal. Vamos ver o que é acessório. Resumo do acessório. Use minério para criar acessórios. Após selecionar um acessório para criar, escolha o minério usado como material. A raridade de qualquer habilidade bônus pertencentes ao minério serão transferidos para o acessório criado. Habilidades bônus, os minérios podem ter até 4 habilidades. Os mais raros oferecem mais habilidades. Para ativar essas habilidades bônus, os acessórios criados com os minérios precisam ser aprimorados. Legal. Eu acho que a gente tem grandes possibilidades aqui de fazer um up aqui. Mas vamos... Aumenta a perfuração. Vamos colocar... Vamos colocar esse daqui. Eu acho que ele deve dar um up melhor. Apesar desses daqui também... Esses daqui também darem algum up legalzinho. Vou colocar esse emblema de perfuração, cara. Eu acho que ele... Ele é o... Pelo jeito... Aqui parece ser o mais tranquilo de achar, né? Vamos... Vamos... Usar este acessório... Apermore o acessório para aumentar o nível dele e ativar habilidades bônus. Você precisará de minério e outros acessórios. E quanto mais raros eles forem, mais níveis o acessório receptor ganhará. Tá legal. Agora a gente precisa de um acessório para... Para upar. Só que pelo jeito aqui não está aparecendo nada. Então a gente vai ter que voltar. E a gente usou o nosso acessório em alguma coisa que eu não sei... O que que seria. Porque não tem mais nada aqui para aprimorar. E... Bom, é isso. E aí, passei no teste? É decente, eu acho. Não é a coisa mais bonita que eu já vi, mas pelo menos parece prático. Talvez eu volte sem encontrar mais minério. Enquanto isso, sugiro que tente aprimorar a sua arte. Obrigado pelo comentário, moça. Não vou te decepcionar. Você que devia chamar a Shionin. Inwell. Acho que eu vou chamar ela de Rin mesmo, né cara? Porque é mais fácil. É... A Rin falou. Eu não quero falar com ela. Chama você, Alph. Tá bom. E... Tá muito frio aqui. Vamos sentar e comer alguma coisa para tentar se aquecer. Boa ideia, mas eu não tô com tanta fome. Bom, você nunca deve entrar numa batalha com barriga vazia. E como a gente nunca sabe quando o inimigo vai atacar, Shionin, não precisa ficar fazendo rodeio. Não tem problema de mentir que você tá com fome. Que outra justificativa você precisa para comer? E a carinha da Shionin, envergonhada. Mas também, pessoal. A gente precisa comer. Vou preparar alguma coisa gostosa, então. Que tal um prato clássico dos corpos carismã? Mas que refeição você construzinha muito melhor do que eu imaginava. Ah... Jax. É mesmo, estava bom. Obrigada. Que bom que vocês dois gostaram. Quer repetir? Você mesma disse que não é bom lutar de barriga vazia. Hum... Tô satisfeita. Shionin, come logo isso. Cacete. Senão eu vou jogar fora. Tá bom. Se você insiste... Tadinha, né, cara? Ela quer ser educada, né? Mas... Bom, a gente sabe que ela tá com fome. Então ela tem que comer. Come, minha filha. Depois disso, eles precisaram de mais três rodadas até a Shionin finalmente ficar satisfeita. Rapaz, essa mina comeu, hein? Sopa que contém um monte de vegetais cruzidos até amolecerem. Tem um sabor suave que aquece o corpo e o espírito. Legal. A gente ganhou aqui uma nova receita. Shionin. Já tá 100% recuperado aqui. Vamos ver o que que tem nessa cabana, cara. Vamos ver. Vamos explorar essa cabana aqui. Deve ter alguma coisa... Opa, rapaz. Será que a cabana é daquele cara que tá lá fora, mano? Dá uma de link aqui. Pegar os vasos, quebrar tudo. Cair e sair correndo, né? É... Praticamente a gente não tem mais nada aqui. Vamos voltar aqui para a nossa aventura. Eu acho que... Eu acho que... É um caminhozinho básico até lá. Vai ter aqui algumas... Alguns contra... Ai, filha da... Alguns contratempos... Mas nada melhor do que farmar nível... Em cima de... Inimigos... Inimigos sentidos, né, cara? Toma. Não, não. Não, não. Não, não. Deixa eu ver o que que mais tem pra cá. Ah... Vamos continuar aqui. Praticamente... Tempo aqui que a gente tinha... Pra esse episódio... Praticamente terminou agora. Mas eu vou ir um pouco mais longe, né? Porque a gente ainda não... Terminou essa... Essa parte. Então vamos continuar. Continuar até... Pelo menos chegar até lá, né? Outra cidade. É tranquilo, né? Acho que é. A gente não vai demorar tanto assim... Entendou. Muitos irões. Comércio. Depressión. Não vai visitar algo que tem. Não vai ter falta de... Algumas quatro pretinhas que temgem... Hummm. e a gente já pegou pegando né o item tinha aqui e deve ter mais alguns monstros e matar todo mundo aqui E aí E aí a beleza e pegar aqui os itens que estão e neste canto eu acho que ele também tem uma escadinha E aí E aí E aí E aí O que é isso? Não é maluco. e aproveitar aqui né cara que eu já tô com as e as goma tudo cheia usá-la aqui né e pegar essa goma eu tenho que mudar aqui uma estratégia e aí e aí e a legal e vamos e colocar essa Essa tática aqui Pra evitar Ficar gastando PC, né? Toda hora, porque a gente Só gasta PC Sendo que agora a gente tem muito PC, né? Então Eu vou colocar Luta com moderação mesmo Quando a gente tiver Um PC baixo, né? A gente vai ter que trocar essa estratégia aí A Shion fica gastando PC Como se não houvesse amanhã Vou pegar aqui mais um itemzinho Aqui, básico Aqui, acho que a gente já desceu Vamos subir Tem esse monstro Aqui Deixa eu ver qual é o nível desses bichos É o nível 15 Deixa eu ver São fortes até Vai, Shion Me recupera aqui Cacete, velho Eu só tenho uma poção de vida Deixa eu ver aqui se a Shion consegue Ela consegue Ressuscitar Boa, boa, Shion Como a filha da mãe Esse cara aqui Parecia um C Difíceis Slidar Vamos continuar Vamos continuar aqui A gente tem um baúzinho aqui Vamos ver o que tem Uma poção de vida Tudo que a gente precisava, né, cara? Já que tem Praticamente uma poção de vida Que é um assalto Esse jogo Vamos continuar Vamos continuar aqui Deixa eu ver aqui se Acho que a gente Se a gente explorou esses locais aqui Vamos explorar aqui Se tem algum Alguma coisa de relevante, né? Tem uns Zyuglis aqui Os monstros Tem uns monstros aqui também Vamos matar Pegar esse daqui Matar a exota Dá para pular, né? a seguir aqui acho que aqui tinha um zilglis para a gente derrotar eu ia saber se tem mais alguns os itens para cá né cara a gente tem aqui já acabou a derrotar esses bichos o que eu não quero é a gente não vai o barulho é o é o o o o o o o beleza a gente ganhou aqui mais duas presas afiadas dá pra subir lá em cima então vamos continuar por aqui é que não tem mais nada é que não tem mais nada 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 E aí 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 Deixa eu ver aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Certo O que é isso? Eu sempre falo assim! Eu sempre falo assim! Eu sempre falo assim! Chilva! Não! Não! Mas... É o que é isso? É... Eu lembro de você lembrar... Não se esqueça! 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 Ela ainda não se esqueça! Não se esqueça! Ou não se esqueça! Eles viram! O que é isso? . . . Jilfa não tem que ajudar! Se você derrubar, você deve ter sido ligado com a sessão de Ciclódea. Se eu puder viver, mas... Mas... Jilfa não tem filho de um filho, não é? Vocês sabem que todos os velhos daquele dia? Por que você estava ali em aquele lugar? Tem alguma coisa assim? O que você viu aquele poder... Mãe é o menino mato, né? Seam! O que? Você pode me saber da魔idade de a prudência de usar o funcionamento? Mas você tem o que é a lena. Não! Ou seja, se você tem o que é... às vezes, quando o menino mato de usar o funcionamento de a prudência... Quando você usa a prudência... você não estava de ver se ver em mim. Você não é o que você lera. Desculpem. Isso é... É verdade, que é o cirurgia. É o que a Helena está fazendo. Meu... É... O meu irmão... Ele era chamada de... O Dana? Eu não sei ouvir isso até agora, mas eu não tenho certeza de que eu vejo isso Eu não tenho certeza de que eu vejo isso Eu acho que é que eu acho que a gente tem que viver antes da Lena Lena vem antes da Lena? Sim, eu acho que foi difícil de ser morto E assim ficou muito difícil Com a mesma cena? Eu sempre, sempre, vivi e vivi Eu sempre me deixei de um membro de equipe Eu sempre precisava saber se não tiveram ninguém É assim, eu sempre falava para o pai e a mãe Mas, então... Como você usou? Não sei se que ele morreu... Eu não sei se que ele morreu... Eu não sei se que ele morreu... Eu não sei se que ele morreu... O Dana... Ele não é um problema para que ele não tenha medo Ei... Então, o que é que você conhece? Eu sou uma pessoa que me ameaçada Ou seja... Eu não entendi que eu não me lembrei... Eu não entendi que eu não me lembrei Eu acho que você estava protegendo Eu não sei o que eu não sei! Eu não sei o que eu não sei! Eu não sei o que você disse! Não, 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 não. É? Você vai ajudar a esse homem? Eu... eu vou usar ele! Eu não quero morrer para esse homem! Tá bom? Vamos voltar para aquele lugar. Vamos ver o que aconteceu! O que é isso? Eu acho que... O que é isso? Eu acho que... Eu acho que... É claro, né? Eu ainda não tenho tempo. Isso é estranho. Eu já vim para a Cicloreia. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Ah, não! Tem uma coisa que ela é diferente! É o caso que você acha! Eu não volvido ao eigentlicheiraathan. É só que... Ah... É desde então! Ah, sim. Quando o dia está chegando, ela não vai ser mais lento. O dia não vai amanhã? É... o que é o trabalho dela? O que é isso? Claro que é o porquê dela. Mas, talvez... Eu acho que você vai para o Cisroden. Entendi. Entendi. Mas agora é o primeiro passo do Zilfa. Mais um grupo, mas em compensação a gente tem mais um membro. Isso aqui é basicamente a explicação das habilidades dela. Tá ok, carregamento mágico. Tá beleza. Depois a gente vai fazer um test drive dessas habilidades que ela tem. A corujinha que ela tem também, acho que ela tem alguma habilidade. Essa corujinha avisa quando tem outra coruja por perto para a gente receber lá aqueles itens, aquelas roupas bizonhas. O Zilfa, você está bem? Se o Zilfa é filho, você não vai fazer nada, né? Eu acho que é isso, mas... Eu não tinha visto que o Zilfa é muito bom. Vamos ver aqui esses diálogos antes de terminar o episódio de vez. Isso. E assim... Então... O que é o que é isso? O que é isso? Desculpe... Ah... Eu... 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 Não quero queira muito. Sim... Desculpe... Eu vou usar isso em que... Eu tenho medo de usar isso agora... Ah! Ah! Deixe-me. Esse cara... É? Eu... Eu queira queira... Eu queira... É... Ah... Eu não consegui ajudar... É isso aí... Obrigado. Sim... Ai... Essa... Não é assim... Você está bem? É verdade... O que foi? Venha, venha! Ficou! O que? O que foi? Desculpe, Límel... Fru-ru não morreu... Fru-ru não conseguiu... Fru-ru? Fru-ru é aqui... Onde? Não tem que verão... O que é o que é? O que é? Não tem que verão... Não tem que verão... É verdade... Não tem que verão... Fru-ru não me lembra... Fru-ru... Fru-ru! Fru! Está perto... Ainda tem que me preocupar... Fru-ru! Ixhani, taviou ... Tua que eu sei... O que eu entendi... O que é? Falou assim... Ficou assim... Não tem comprado de tal troca... Ah! Bem... Diz... Eu te amo... E aí com isso os diálogos acabaram Vou terminar o episódio por aqui mesmo Tá galera Espero que vocês tenham gostado Eu vou pedir o que eu sempre peço nos vídeos Anteriores E é isso aí galera Valeu E Fooood